Bom, a infância e a adolescência e os diversos portais da vida, eu vejo que a gente passa por determinados portais. A gente não consegue se lembrar de tudo que a gente era quando era criança, quando era adolescente, e sim, quando você é adolescente não consegue se lembrar direito como você era criança. Ocorrem transformações profundas que a gente vai esquecendo do que fica. Às vezes, e seria muito bom que ficasse sempre coisas boas, coisas profundas que nos conduzissem para sempre para um estado melhor. Mas essas coisas, vamos dizer assim, não são regras. Mas, enfim, os processos acontecem, cada um de uma forma diferente. As pessoas são diferentes, os acontecimentos não têm uma ordem linear. E nós temos, vamos dizer assim, uma primeira infância, uma segunda infância, até uma terceira infância, quando a gente prolonga esse estado de inocência, de alegria, de espontaneidade que a gente tem na infância, de falar as coisas sem se preocupar com o que está falando. Quando as crianças normalmente são muito sinceras, quando são ensinadas a ser sinceras, ou quando não são tolidas na sua sinceridade natural. Depois nós temos a adolescência, que começa as transformações, uma primeira, uma segunda adolescência, depois uma fase mais adulta, uma segunda fase mais adulta, e assim por diante, até a velhice e a morte. Em cada um desses portais da vida, nós adquirimos uma nova dimensão de ser. Nós esquecemos do que éramos no estágio anterior e no estágio seguinte se estabelece naturalmente. As experiências vividas se somam ao nosso espírito e nós nos transformamos, vamos nos formando. E cada travessia é sempre um momento de crise e transformação. Como eu já falei, o primeiro portal é a infância. A infância é a idade mais maravilhosa da vida, porque tudo é começo nessa idade. Nós temos mil imaginações e fantasias. As crianças, quando elas são bem conduzidas, são fontes de alegria, de pureza, de simplicidade. Se os adultos não contaminarem as crianças, elas podem expressar no seu sorriso opiniões sinceras. E as crianças aprendem a se satisfazer com pouco. Na infância, a gente pode receber carinho ou desprezo, proteção, abandono, alegria ou dor. Na adolescência, a gente quer fazer escolhas. A gente quer ser aceito, quer fazer amigos, quer passear, quer se divertir, quer se aventurar. Já na fase adulta, a gente quer estabilidade. Mas durante toda a nossa vida, nós somos levados a ter desafios e a descobertas interiores e exteriores, que vão dando sentido à vida e nos prepara para depois dela. Isto é, nos preparar para a eternidade. Nós sairemos colher o fruto daquilo que nós plantarmos, desde a infância, se for bem ou se for mal. Tanto um como o outro irá se reverter no que seremos de verdade, em consciência para sempre. Hoje eu sei o que muita gente já deveria ensinar e transmitir uns aos outros. Nós não paramos para ensinar a vida uns para os outros. O pai não para para ensinar a vida para os filhos. A mãe não para para ensinar a vida para as filhas. São muito poucas as pessoas que fazem isso. E os amigos. Às vezes são amigos apenas de momentos felizes, mas não amigos de profundidade, onde você tenta prevenir o seu amigo de uma situação que ele poderá passar, ou tenta estar com ele no momento que ele está passando. Enfim, nesse aspecto nós somos parecidos com as árvores. Se a gente não for semeado num solo fértil e numa situação boa, vamos dizer assim, para dar frutos, a gente vai crescer até dar frutos. Esses frutos podem ser bons e podem ser maus. Depende da nossa semente e do tipo de árvore. E do tipo de solo também, em que foi cultivado. Poderemos até não dar nenhum fruto. E tudo depende do que foi plantado em nós. Depende das escolhas que fazemos ao longo da vida. E, em síntese, a maior riqueza e a mais confiável que nós temos é aquela que nós construímos interiormente. E, quando a gente constrói as coisas interiormente, se a gente erigir de forma correta, ela jamais vai ser destruída.